Bom dia! Um bom dia especial para a Ney Cunha, que está aqui entre nós, e um bom dia especial para a Lili, que é digníssima dele, que também está aqui entre nós. Beijo, Neyzinha, fazendo visita hoje para o programa. Bom dia a você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Estamos começando mais uma edição desse nosso programa que vai ao ar todos os dias aí, para levar informação, notícia, entretenimento. A gente bate esse papo aqui direto, conversa com você e claro que conta com a sua participação pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. E agora nos 33 municípios do nosso interior e em breve até o fim do ano, nos 61 municípios do nosso interior. Já parou para pensar o que é isso? Um grande beijo para todo mundo que já acompanha a gente na região metropolitana, um grande beijo para todo mundo de Santo Antônio do Içá, um grande beijo para todo mundo que já está acompanhando, já está recebendo o sinal da TV em tempo aí no nosso interior. São 10 horas e 53 minutos, para quem assiste o programa da comunidade, você já sabe que a gente reserva uma super premiação. É aquele agrado que a gente dá todos os dias para agradecer a audiência do nosso programa e hoje não podia ser diferente não. Olha aqui ó, eu pedi hoje especialmente para você que assiste o programa o nosso bolo da vovó Tereza sabor limão. Está aqui, tá? É o meu predileto, é o predileto de Marina. Está meio assim, né? Cobertura aqui está mexida, mas foi da embalagem que ele veio no carro balançando, mas está ótimo e delícia para você que tem do outro lado. Ligar para a gente 3307-3951, 3307-3952 para você levar para casa o bolo da vovó Tereza. Nessa hora que você ligar para cá, pelos nossos telefones, o 3950, tá? O agora premiado é só no 3950, ok? Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza que tem em dois endereços, parque das larejeiras e parque 10. Esse de limão é o meu predileto, viu gente? E olha só, para você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos logo direto ao assunto, vamos saber o que a gente preparou para você. Nos destaques do nosso programa de hoje, a gente traz a ronda policial do programa da comunidade. Homem é morto a tiros na zona sul da cidade, no Morro da Liberdade. Ele era conhecido como Dentinho. Infelizmente, a gente acompanha aí mais um caso de acerto de contas e mais violência na zona sul da cidade. O último mês tem sido super violento na zona sul e é mais um caso de polícia que a gente vai trazer para você. Também na zona sul da cidade, o homem conhecido como Peixe é assassinado a tiros e facadas dentro de uma escola municipal da área. Você está acompanhando imagens aí, ele recebeu uma ligação, foi até o local e foi executado. Foi assassinado e é destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado acompanhando o programa. Vamos trazer também mais um suspeito da morte do PM. Sérgio Portilho é preso. Bruno Bedeiros, a gente trouxe ontem para você a prisão dele. E a gente vai trazer hoje a apresentação do filé. Ele estava em Roraima, ele foi preso lá em Boa Vista e a polícia trouxe ele para cá para poder receber o cumprimento aí, cumprir a pena dele de prisão. E hoje vai ser apresentado para a imprensa, apresentado para todo mundo. Mas ainda tem suspeito sendo procurado pela polícia e pela polícia a gente vai trazer para você também. E vamos trazer. Polícia apreende homem e apreende dois menores de idade durante uma tentativa de assalto a um micro-ônibus na zona leste da capital. Eles estavam com uma arma de fogo que também foi apreendida. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, nesse dia, nessa terça-feira. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, porque o Agora já começou. 10 horas e 56 minutos. Ontem o dia começou atípico, né? Muita gente se atrasou para chegar ao trabalho, porque ontem 100% da frota de carros, de ônibus, do transporte público, paralisou. Não teve carro que saiu da garagem. E essa paralisação foi de 5 da manhã até 11 da manhã, 11h30, que foi o horário que a paralisação foi suspensa. Na tarde de ontem, aconteceu uma reunião na prefeitura com o prefeito Arthur Virgílio Neto e também o sindicato dos empresários, o Sinetran e o sindicato dos rodoviários, que estavam paralisados. A promessa era que se não se chegasse a um acordo, na tarde de ontem, às 2 da tarde foi o horário da reunião, hoje haveria paralisação de novo. Enfim, ainda bem, houve um acordo, hoje o transporte público estava normal, normalizado, ninguém se atrasou, todo mundo conseguiu chegar ao trabalho, conseguiu chegar às escolas. E é o destaque que a gente vai trazer para você agora, aqui na tela. A reunião foi a portas fechadas na sede da prefeitura de Manaus, durou um pouco mais de 3 horas e terminou em comum acordo entre os empresários e o sindicato dos rodoviários. O Sinetran reconheceu o seu erro e nos deu o comum acordo. O que é o comum acordo? É um documento que vai legalizar o julgamento do nosso decídio coletivo, com isso garantindo pagamento retroativo assim que o tribunal TRT decidir. O documento de comum acordo foi assinado durante a reunião no fim da tarde dessa segunda-feira. O Sinetran explicou o motivo de não ter aceitado o acordo antes. Porque nós entendíamos que a negociação extrajudicial poderia continuar e chegarmos a um bom termo dessa forma. Todavia, com a mediação do senhor prefeito, apressou-se esse processo, ele funcionou como um fiador desse acordo. No sentido de garantir que uma eventual decisão do tribunal possa ser cumprida em termos econômicos. Agora é a justiça que vai decidir o pagamento dos 12% do decídio exigido pela categoria. O prefeito de Manaus disse que independente do resultado, não deve haver outro reajuste tarifário. Não há relação, eu devo ser justo, em nenhum momento se falou nisso, até porque a crise econômica tem afastado passageiros do transporte coletivo. Então, chega um momento em que mais tarifa não significa necessariamente mais faturamento. Pode significar menos passageiros e com isso mais prejuízo ou menos lucros, enfim. Depois de quase 7 horas de paralisação de 100% da frota de ônibus na capital, 400 mil usuários foram prejudicados. Foram mais de 6 horas de paralisação, pelo menos 7 horas, mais ou menos, e havia uma pena de multa. Multa de 100 mil reais por cada hora paralisada e provavelmente também houve essa negociação e essa conversa na tarde de ontem. A gente espera que se chegue a um consenso, que os rodoviários, que os cobradores, que os motoristas sejam tratados com respeito, que o que é deles de direito seja pago e que essa discussão seja, enfim, finalizada para que o usuário, que sempre é o maior prejudicado, não continue pagando o pato por essa briga. Tem que se resolver, está na justiça, essa discussão já não é de hoje e é preciso que se chegue a um consenso. Porque colocar 400 mil usuários num prejuízo desse é difícil, viu? 400 mil usuários só na manhã de ontem. Então a prefeitura já se comprometeu a dar esse suporte para o Sinetran, dar esse apoio para que os direitos dos trabalhadores, dos rodoviários, dos motoristas e dos cobradores sejam pagos. Porque não tem para onde discutir. É direito, é dissídio, foi implementado, foi homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Não tem que se discutir, tem que pagar. São 11 horas, enquanto você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente começa as nossas entrevistas já com os candidatos ao governo do Estado na eleição suplementar, que é dia 1º, no dia 6 de agosto, 1º domingo do mês de agosto, em primeiro turno. Nós vamos conversar sobre todos esses assuntos que a gente lida todos os dias, no almoço, no jantar, naquele cafezinho com os amigos. Vamos falar de segurança, vamos falar de educação, geração de emprego e renda nesse momento em que todo o Brasil está passando por muita dificuldade e o Amazonas não é diferente. Vamos falar com o interior do Estado, nos mais de 34 municípios que já recebem o sinal da TV em tempo e estão acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Quem está conosco hoje aqui no nosso estúdio é o candidato Amazonino Mendes, já está aqui se preparando para conversar conosco durante 15 minutos. São 11 horas e um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não.